Bom dia! A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras, hoje é o nosso penúltimo dia da nossa campanha do milagre urgente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por todas as coisas, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Jesus eternamente. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5, verso 30, que nos diz assim, E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Glória a Deus por esta palavra. Esta mulher que tinha esta doença recebeu o milagre da parte de Deus e ela teve como desafio atravessar a multidão e tocar em Jesus. E eu aprendo aqui uma sexta lição na história desta mulher. E a lição é o poder da persistência. E não se sabe ao certo quantas vezes ela tentou, porque diz a Bíblia que ela tinha tentado em vários médicos. Ou seja, ela estava persistindo em receber a solução do problema dela. Então ela tem um encontro com Jesus, toca em Jesus e recebe o milagre. Agora imagine se essa mulher tivesse desistido na primeira tentativa, na segunda tentativa. Imagine se ela tivesse desistido quando avistou a multidão que estava em volta de Jesus. Então essa mulher, ela poderia simplesmente desistir, mas ela não desistiu. Ela não se intimidou, foi, atravessou a multidão e tocou em Jesus. Quando falamos de persistência, por que não falar de Namã? Ele queria receber o milagre, mas para receber, ele teve que mergulhar sete vezes no Rio Jordão. E quando ele mergulhou a sétima vez, como o profeta tinha determinado, ele levantou curado, sarado da doença que tinha. Aprendemos nessa história de Namã, que a persistência faz parte do processo da vitória. Se Namã tivesse desistido no primeiro mergulho, ele não receberia o milagre. Se ele tivesse desistido no penúltimo mergulho, ele não receberia o milagre. Mas por ele acreditar e persistir, ele recebeu o milagre em seu corpo. Aprendemos diversas histórias sobre persistência. Um outro exemplo de persistência é Jacó. Gênesis 32, verso 26. E disse-lhe qual é o teu nome? E ele disse Jacó. Então, Jacó insistiu em busca de uma mudança de vida, em busca da benção da parte do Senhor. Ele diz para o anjo, só deixo você subir se me abençoares. É o poder da persistência. Se Deus está no negócio, persista, insista. Não desista, porque a vitória é garantida. E de tanto ele insistir, o anjo liberou a benção sobre ele. E perceba que o nome de Jacó foi transformado para Israel. Deus mudou o nome de Jacó, assim também como mudou a história de Jacó. Da mesma forma, foi com esta mulher do fluxo de sangue. Antes, conhecida como uma mulher enferma. Depois que ela teve um encontro com Jesus, ela passou a ser conhecida como a mulher que foi curada por Jesus Cristo. Então, Jacó lhe queria a benção. Ele insistiu na benção e o anjo liberou sobre ele a benção. Da mesma forma, esta mulher fez. E da mesma forma, você, eu, nós precisamos fazer. Insistirmos na benção que o Senhor reservou e preparou para nós. Tudo aquilo que o Senhor reservou para a sua vida. Tudo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não desista. Faça como Jacó. Insista e persista. Faça como Namã. Insista e persista. Faça como a mulher do fluxo de sangue. Insista e persista. Para alcançar o seu objetivo. A multidão pode tentar te atrapalhar. Mas atravesse a multidão. Toque em Jesus pela fé. E receba o seu milagre. Se você tentou uma vez e não conseguiu, tente a segunda. Não conseguiu? Tente a terceira. Insista. Persista. No seu milagre. Tente a quarta. A quinta. A sexta. A sétima vez. Vá tentando até conseguir. Se Deus está nesse negócio. Não se intimide com o tamanho do gigante que está na sua frente. Não se intimide com o tamanho da multidão. Faça como esta mulher. Atravesse a multidão e toque em Jesus. Quando nós falamos de persistência. Me faz lembrar também de Daniel. Daniel queria receber uma resposta de Deus. E ele ficou 21 dias em oração. E o anjo disse a Daniel que Deus tinha ouvido a Daniel desde o primeiro dia que ele se propôs a orar. Desde o primeiro dia que Daniel se propôs a orar. Deus já tinha escutado a oração de Daniel. Porém a resposta veio no vigésimo primeiro dia. O que nós aprendemos com isso é o seguinte. Está orando? Deus já ouviu a sua oração. Se por acaso ainda você não recebeu. Deus já está trabalhando no mundo espiritual. E a qualquer momento. Em qualquer instante. O seu milagre acontece. E o nome de Jesus é glorificado. E eu quero nesta manhã profetizar sobre a sua vida. Que o seu testemunho vai virar notícia. E aqueles que ouvirem o seu testemunho dirão. Deus é Deus de maravilhas. Deus é Deus que faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tome posse desta palavra profética em seu coração. E neste momento eu quero orar por sua vida. Eu quero apresentar o seu pedido de oração diante dos céus. Se você ainda não digitou o seu pedido de oração. Digite aqui nos comentários o seu pedido de oração. Vamos apresentar diante de Deus. Peço também que você compartilhe esta oração para o maior número de pessoas que você puder. E neste momento, com muita fé no coração, vamos orar ao Senhor. Neste momento, oremos a Deus. Soberano Deus e Eterno Pai, Criador dos céus e também da terra, Na tua santa presença que estamos, na campanha do milagre urgente nesta manhã, Para te pedir humildemente o milagre, a bênção e a vitória. Esta mulher foi humilde para ir até Jesus e tocar em Jesus com um toque especial. Enquanto todos estavam apertando Jesus, Enquanto aquela multidão estava ali, em volta de Jesus, Aquela mulher veio de forma suave e tocou em Jesus com muita simplicidade e humildade. E imediatamente recebeu a cura e ficou totalmente curada. Jesus sentiu virtude saindo dele no momento que ela tocou. E ele perguntou, Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E esta virtude que saiu de Jesus e curou aquela mulher, Está aqui nesta manhã. A mesma virtude que operou no passado, A mesma virtude que curou esta mulher, Está aqui para trazer a cura, A restauração, A multiplicação, A renovação, A transformação. E nós te pedimos, Senhor, Que esta virtude visite cada lar, Cada família, Cada pessoa que me escuta neste momento. Que a tua virtude venha tocar agora, No corpo, Na alma, No espírito, Trazendo o renovo espiritual, E o teu nome seja glorificado. Deus, Deus, no nome de Jesus, Aqueles que estão enfermos, Sejam curados agora, Pela virtude do Espírito Santo, No nome de Jesus Cristo, Visita agora, Senhor, Trazendo a cura. Tu és o mesmo ontem, Hoje será eternamente. Visita agora, Trazendo a renovação espiritual. Deus, Deus, eu apresento a cada um, Em todas as áreas da vida, Na área financeira, Na área espiritual, Na área familiar, Na área da saúde, Na área sentimental, Em todas as áreas, Senhor, Que o Senhor venha abençoar cada vida, Que o Senhor venha transformar, Que o Senhor venha libertar, Que o Senhor venha abençoar, De forma toda especial, Nós te pedimos com fé, E insistimos e persistimos na oração, Com toda a humildade de coração, Sabendo que tu és Deus, E somos servos, Sabendo que tu és Pai, E somos filhos, Sabendo que tu és, O Todo Poderoso, E nós precisamos de ti, Assim como a terra seca, Precisa da chuva, Nós precisamos da tua presença, Senhor, Precisamos da tua virtude, A mesma virtude, Que curou esta mulher, Que esta virtude esteja, Em nossas vidas, Todos os dias, Que todos os dias, A tua virtude, Venha estar sobre nós, Na segunda, Na terça, Na quarta, Na quinta, Na sexta, No sábado, No domingo, De janeiro, De janeiro, De janeiro, Que a tua presença, Que a tua virtude, Que a tua graça, Que a tua misericórdia, Esteja nas nossas vidas, Nas nossas famílias, E aonde nós tocarmos as mãos, O Senhor venha abençoar, Aonde tocarmos os nossos pés, O Senhor venha abençoar, Ser conosco, O Senhor, Dia após dia, Nós te pedimos com fé, E na certeza da vitória, Te agradecemos, Por tudo o que tens feito, E por tudo o que ainda has de fazer, Gratidão, Senhor, Por todas as coisas, Nós te pedimos, No nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, No nome de Jesus Cristo, Amém, Amém, E graças a Deus, Graças a Deus, Que nos concede a vitória, Por intermédio do poder que há, No nome de Jesus, Amanhã, O nosso último dia da campanha, Mas as orações da manhã, Vai continuar normalmente aqui no canal, E eu te peço, Vamos unir as nossas forças em oração, Participe sempre, Das orações da manhã, Das orações da noite, E de todas as orações aqui do canal, Muito obrigado por sua participação, Somos uma família de oração, Juntos, Nós somos mais fortes, E com certeza, As nossas orações unidas, Têm muito poder, Gratidão, Pela presença de todos vocês, Aqui, Neste canal, E lembre-se sempre, Você nasceu para vencer, E viver, Toda a promessa de Deus, E a virtude, De Jesus, Está, Sobre a sua vida, Um grande abraço, No seu coração, Tenham bom dia, A paz, Do Senhor Jesus, Que Deus te abençoe, E, Sobre a sua vida, Obrigado.